o salve galera amigos inscritos aí do canal ó como aqui vídeo rápido localização do chassi do motor de um fiat argo esse aqui galera versão hgt 1.8 tá vamos começar pelo chassi esse aqui o ano dele é 2017 2018 tá localização do chassi embaixo do banco do passageiro eu já deixei até o carpete aberto aqui para facilitar mas se vocês forem fazer tá dá uma puxadinha no carpete que vocês vão ver bem ali debaixo vamos lá no motor que é o que importa para nós pessoal o motor dele e torque 1.8 tá tiraram aquela capa gigantesca de cima e deram uma repaginada aqui na parte de cima dele local de frente do lado esquerdo bem em cima do alternador ali ó base fácil acesso fácil mas sempre interessante mexer com ele frio tá para quem tem menos experiência mas tá aqui ó vareta do óleo bem ali atrás você já vai ver a numeração tá é isso aí pessoal nada mais é do que um motor e torque repaginado galera brigadão se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí E aí